Hoje não. Tenta amanhã de novo. Que seu apelido é Pãozinho? Não sei, mané. Granada, eu escolho você! O que foi esse, hein? O ma... Uhul! Ganhamos! Valeu pra eu não comprar a Trinity Vitoriosa ou não? Aí eu escolho você! Não é que eu não vou comprar não. Não é te zoando não, viu? É a estrutura, né? Acho que eu pensei que era isso. É porque assim, essa história é longa, tá ligado? Tá pra alguém recuperar essa bomba ou tá difícil? Caralho, o Ibicão caiu. Uhul! Ganhamos! Tic-tac, tic-tac. Caralho, o Ibicão caiu. Ganhamos! Ixi, gente. Depois eu arrumo. Depois eu arrumo. Salve, Janiel. Salve, Masu. Porraça! Ah, né? Não quer parar, velho. Toc, tá ligado? Não é só nem que a gente tem bomba. Todos para a bomba, hein? Se não tá... Deve ser a bomba. A bomba na área A. Você é umpeito, você é umpeito. É umpeito. É umpeito. Pra você né, porque pra mim não tá Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ninguém vai deixar a bomba largar Cuidado com o Flash Tadinho deles Poxa, do nada o cara me assediando Vazia Tic-tac, tic-tac Ganhamos Humassa neles Dá pra alguém recuperar essa bomba ou tá? E aí, eu ficar um ano no jogo Aí eu volto pra... A bomba está na B Granada, eu escolho você! Ganhamos Contra Aí, novamente, os cara tudo com 200 de ping, quebradeira, só na cara, porra toda Beleza, continuei jogando Aí começou a cair os cara muito, muito ruim no meu time Então, tava as pérolas de madrugada jogando As pérolas Granada Granada Bomba na B Burraça Burraça É claro que ganhamos Tá a mesma coisa pra mim, mano. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Vai ser um atalho pra pedir reembolso? Que isso, né? Prosperi tem matchmaking. Explique. O Karina 7 tá grudando. Não sei se ele morri pra ela, hein? Não sei se ele morri pra ela. Me grossa PROCADOR. Beleza! Beleza! Está bonita, damage! O Santos é muito absurdo, cara Caralho, Santos Brigadão pelos 50, velho Hamburgui depois da caminhada Cara, o pior Caminha a mina, o que ela faz? Ela come o hamburgui Mas não é depois da caminhada É depois do nada Porque ela não caminha Cara, sempre tem um nerd ali, né? O outro tá assistindo a live E tá repetindo o que eu tô falando Cara, é isso, cara Por isso você vai terminar toda a temporada Mito com 3 pontos Seu babaca do caralho É claro que ganhamos Eu não tenho calma não Os cara acha que vai me dar alguma coisa Esses ruim aí não pega Não pega top 100 não Esses cara é muito ruim, cara Se pegar eles afundam, tá ligado? Eles podem até pegar agora Início de tempo, alguma coisa do tipo Mas mantém não Esses cara é muito ruimzinho jogando Que olha só Mission success Mission success Pai a patreon Passar Pegada da cabeça Ganada No Ganada Ganada E ai Tate me bisa Todos para o bom viver Para bango essa merda que ator Para o bom viver